Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer o último vídeo da série O tal alistamento Sim gente, porque hoje eu fui pegar a minha reservista E vim aqui gravar pra vocês Por que gente? Porque eu fui pegar a minha reservista Muito, muito, muito atrasado Sim gente, porque era pra eu pegar a minha reservista Em 10 de outubro E hoje já é 14 de dezembro Olha só Vou explicar por que E quando foi que eu fui dispensado E tem vídeo dessa série Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Cada vídeo que eu já gravei sobre o tal alistamento E hoje é o último O Glória Tô todo suado, tô com um beijo aqui no Cicida Pra ver que eu ganhei de minha menina, minha menina do Cleo Que eu ganhei dela aqui Tô todo suado, porque eu cheguei no centro de uma funda padaria E aí vou gravar esse vídeo aqui pra vocês Gente, quando eu fui dispensado do serviço militar Que foi lá em setembro Sim gente, foi em setembro Eu fui lá na junta militar de Nossa Senhora do Socorro Que eles pediram pra ir na junta militar de Nossa Senhora do Socorro E lá vai eu Pra levar o papel que fui dispensado Sim gente, e vocês já sabem por que eu fui dispensado Se você não sabe, vai aqui na descrição do vídeo Que vai estar o link de todos os vídeos dessa série do tal alistamento Voltando ao assunto Bom Fui lá em setembro levar o papel Paguei né, teve uma taxa pra pagar Não sei quanto foi, não sei se foi 3 reais Não lembro A mulher pediu duas fotos Ficou com o papel Comprovante Ficou com a notinha fiscal E Chegando lá a mulher falou assim Olha só, você vai ter que vir aqui dia 10 de outubro Sim Dia 10 de outubro Pra jurar a bandeira Fazer um monte de coisa Meu irmão disse que no dia que ele veio Jurar essa bandeira Menino foi jurar Tanto esse negócio Cantar tanto do hino Hino do não sei o que Hino da sua mãe Hino da mãe do tenente Hino do não sei o que Andar em um sol escaldante Lá em Nossa Senhora do Socorro Jurar mil e uma bandeira E gente Ele falou assim Você vai no outro dia Que ele disse que um colega dele fez isso E recebeu normalmente Então tá certo E nisso Chegou o tal dia 10 de outubro Só que Foi um dia de segunda Esse 10 de outubro Eu acho que foi Não me lembro Eu Em casa de repente me lembro Meu Deus Hoje foi o dia de pegar a reservista E esqueci totalmente Falei Mãe eu já ouvia Tenho que pegar a reservista Vai outro dia meu filho Então tá certo Ai tá certo Nesse Nesse tal de Vai vai outro dia Vai outro dia Foi deixando Acabou outubro Chegou novembro Acabou novembro E entramos em dezembro Né E eu falei Meu Deus Eu tenho que ir Nessa junta militar Pegar a minha reservista Porque eu tô morrendo de medo De sei lá Acontece alguma coisa Eu ter que fazer outra coisa Porque não peguei A minha reservista Na data correta Porque toda a gente Botou tanto medo Que eu fiquei Meu Deus Eu fiquei muito assustado Porque não fui pegar A minha reservista No dia que a mulher Disse que era pra ir Já tô indo Eu tô ocupado E morrendo de medo Morrendo de medo Quanto foi hoje? Dia 14 Esse vídeo tá sendo gravado Dia 14 Hoje é dia 15 Esse é o vídeo Que tá sendo postado Dia 15 Mas eu fui hoje Dia 14 Quando eu cheguei lá A mulher falou Bem assim Eu falei assim Olha eu vim pegar A minha reservista Ela falou Bem assim É sua identidade Aí eu dei minha identidade Ela falou Bem assim Aí procurou Ela falou Meu Deus Você Ela foi feita Em setembro 16 de setembro Aí ela falou Bem assim Olha você deu sorte Porque as reservistas Só ficam aqui Na junta militar Nossa senhora Só por três meses Eu falei Sorte minha Porque dia 16 Seis desse mês Dezembro Faz três meses Olha só A minha sorte Se eu não fosse Esses dias Eu nem sei pra onde Minha reservista E o meu padrasto Que serviu O exército Ele disse que Fica lá três meses E depois A reservista Vai pra não sei na onde Lá Militar Não sei na onde Em Brasília E pra pegar Você tinha que ir Não sei na onde Na junta militar De Aracazul Não sei E era uma burocracia Pra pegar de novo Então assim Foi muita sorte Minha graça Deus Deu tudo certo E essa coisa Do exército Eu estou livre Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Eu estava morrendo Mas tudo passou Graças a Deus E esse vídeo Foi bem rápido Só pra deixar Aqui registrado Que eu já estou livre Já peguei Minha reservista Está lá guardadinha Bonitinha Comprei uma capinha Pra botar Não pode plastificar Mas eu comprei Uma capinha lá De dois reais Eu acho que nem Veria a mulher Que pegar meus dois reais Então gente Se você ainda Não fez 18 anos E está com medo Da junta Não da junta não De servir o exército Deixa aqui nos comentários O que você passou Ou o que você ainda vai passar E se você Não viu os vídeos ainda Vai aqui na descrição Do vídeo Que vai estar todos os vídeos Aqui pra você Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Mostra pra todo mundo Os meus vídeos Então Um super beijo Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Livre estou Livre estou Livre estou